Carreta Argento Especial Remember A little something to make me sweeter Oh baby, refrain From breaking my heart I'm so in love with you I'll be forever blue That you give me no reason Why you make me work so hard That you give me no, that you give me no That you give me no, that you give me no O pai tá no controle DJI Claudio Mix Sempre na humildade Mas no talento Father, would you open your arms out to me We can make life not war And live in peace with our hearts I'm so in love with you I'll be forever blue Wipe an engine on these and The driver man to forsake his lover Don't you tell me no, don't you tell me no Don't you tell me no, don't you tell me no So I hear you calling Oh baby, please Giving him respect, to me Giving him respect, to me I'm so in love with you I'll be forever blue Carreta Argento Especial Remember Oh, baby You were smashed to me You were smashed to me Carreta Argento Especial Remember O pai tá no controle DJs Cláudio Mix Sempre na humildade Mas no talento Mas no talento No talento E aí A sua vida não me amarei, caí de rai Eu te amo, te amo, quando calenta o sol Me surra as piensas E nós somos o meu irmão, acaso a ver A sua vida não me amarei, eu te amo E a sua vida não me amarei, eu te amo Carreta Argento Especial Remember O pai tá no controle DJ Cláudio Mix Sempre na humildade, mas no talento E aí A sua vida não me amarei, eu te amo E aí E aí A sua vida não me amarei, eu te amo E aí A sua vida não me amarei, eu te amo E aí A sua vida não me amarei, eu te amo E aí E aí Carreta Argento Especial No talento No talento Eu te amo E aí Eu te amo Carreta Argento Especial A sua vida não me amarei, eu te amo E aí Carreta Argento Especial Especial Carreta Argento Especial A sua vida não me amarei, eu te amo A sua vida não me amarei, eu te amo A sua vida não me amarei, eu te amo A sua vida não me amarei, eu te amo A sua vida não me amarei, eu te amo Carreta Argento Especial Especial Remember Tchau! 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 O pai tá no controle, DJ Claudio Mix, sempre na humildade mas no talento. O que é isso? 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 Carreta Argento. Especial. Remember. O pai tá no controle. DJ Scrautio Mix. Sempre na humildade, mas no talento. O pai tá na humildade, mas no talento. Gento. Especial. Remember. O pai tá na humildade, mas no talento. O pai tá na humildade, mas no talento. O pai tá na humildade, mas no talento. Carreta Argento. Especial. Remember. 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 O pai tá no controle. DJ Scrautio Mix. Sempre na humildade, mas no talento. O pai tá 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 na humildade, mas no talento. Carreta Argento. Especial. Remember. 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 Música Música Carreta Argento Especial Remember Remember Música Música O pai está no controle DJ Cláudio VX Sempre na humildade Mas no talento Música Carreta Argento Especial Remember 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 Música 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 Música